Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou? Então respeita, vagabundo Pra aguçar o paladar do bandido mau O busque Macalã, balão acelerado pela capital Minha voz é tipo um tiro de pau Sem ideia pra comer de pau nas faixas Eu vou no giro, trajado de gripe, tá os menino Blindado de fã pro Jesus Cristo Ela me pede forte, sem carinho Eu não nego o fogo, então pare no ácido forte Capital, zona norte, sentido a baladinha Chama elas que vai ter salseiro Ela quer tá com o bigode, que tá rico, muito jovem Direcionando o clima financeiro Liderança é nóis, pros bico enrustido É só pro pouco, tá ligado? Bonito e cheiroso, to ante o polo da croco Quando eu atraco de pote, ela já grita meu voo Venho do submundo, moleque vagabundo Não pago simpatia correta, postura chuca Futuro milionário, sabe que eu sou prodígio e quer sentar, porra Beber dos conteúdos, chupa dentro do meu carro Rebolando pra caralho, quer entrar no meu mundo Mas você não vai conseguir, amor Consegui, amor Pra agostar o paladar do bandido mal O whisky macalã, balão acelerado pela capital Minha voz é tipo um tiro de fal Sem ideia pra comer de pau nas faixas Já bota o capacete, que é só de malandro Fechou? Me dá do jeito, vagabundo Ela me pede forte com o carinho Eu não rego fogo Esse coração é frio Tipo um iceberg Afundando o Titanic de várias mulheres Dia ao dia é troll, só haxixe, fumaça de leve A modelo fecha o wiki, quer fuder com o 5x7 Abraço o papo E tá ligado? Camarote tá lacrado Bordido 7 é foda E pra nós elas tá fácil Hoje vai descer do salto Tá fuder com os bichos Tirei a capota da Audi TT Tô levando uma KBB Tô travando tudo aqui em SP No centro ou na norte, fazendo acontecer Tô com os malote tocado na bag Hoje eu tô fumando só esse do bão Ela tá jogando pros mena que praticam o 5x7 Bum bum Explode coffee pros caminhão Peça na favela Convoca a Cinderela que sai do Itaimbibi Pra fuder aqui Ela desce a Giovanni Grande Casa amiga, sobe o morro Só pra se divertir O fuzil pro alto, a glock também O baile tá pesado e ela sente o cheiro Dos maços de sky Que tá na carteira da Gucci Do maloqueiro, quer o cartão preto Quer o godileiro, mas quer o gruleiro Ela quer jabá, joga desse jeito Bebe, ah, olha esse peito Papá, ela gosta disso tudo e não nega pra ninguém Domingão, ó, só na favela e ela na garupa da minha O coração gelado Sem quem tá do lado Blindado Do mal olhado Eu vou de Porsche do ano e hoje o plano é Sair pra pista pra derrubar Sente quando eu tô chegando e tá falando Para, amiga que tá louca pra sentar E acende o buzzer pra deixar bem O que me convém, cê dança Me fode bem, você me entretene E as faixas rosas me querem também Eu sei quando elas vêm Só não sei quando vai embora E hoje eu vejo só intenção E não Me olha assim se não me assiste Pensa que me tem na palma da mão E não Pira na minha vida de artista Tô movimentando o cast Elegante, chave, break De baumão que me veste Data me fala o que você tem Movimentando o cast Elegante, chave, break De baumão que me veste Data me fala o que você tem E a estrelona de três monta na calota da MAC Pretona não cansa, ainda pede que eu mito Gatona eu te quero, cê sabe eu não mito Acelera essa nave na BR, engata Eu quero isso que ela pede meu tinto Em cima de mim me achata Eu sinto que a vida vai mudar pra melhor Suas curvas eu já sei de cor Sabe como nós trata a traca Essa macanca hoje eu te levo com a dió Tô tipo a teca então cê não dá pitaca O que eu tenho no peito vale bem mais que placa Vê se não pula no meu bloco Eu não quero atrito e no fim das contas Eu mesmo que lido com meu ato Gatona o luxo não tá no caldo Pra quem tá no toque Super ação quem quis o mic não walk toque Pra ela morango ciroc E o vestido vermelho da pretona combinando com esse civicão ciclope A paladar do bandido mau O uísque macalã balão acelerado pela capital Na voz é tipo um tiro de falo Sem ideia pra comer de pau nas faixas Eu vou no giro pra já dois de gripe tá um menino Já bota o capacete que é som de malandro Fechou, chocou, peito ou respeita vagabundo